Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai falar sobre como proceder no técnico de enfermagem em suspeito de infarto agudo do miocárdio ou no próprio infarto agudo do miocárdio, que a gente chama comumente de IAM. Mas antes de entrar no assunto, galera, queria falar com vocês, grupo no WhatsApp bombando, galera, muito assunto de enfermagem lá, galera boa, de papo. Rola várias conversas lá voltando ao assunto de enfermagem, troca de ideias, experiências. Então, se você é estudante ou se você já está na área e quer trocar uma ideia com a galera, pode entrar no grupo, é gratuito, tá? O link vai estar aí na descrição, tá bom? E também, galera, se você está aqui pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva nesse canal, tá bom? O canal tem crescido bastante e isso motiva mais a gente a gravar e tal. É bem motivacional, assim, a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Então, se tiver aqui pelo canal pela primeira vez, já se inscreve no canal, tá? Galera, meu nome é Breno Maciel, sou técnico de enfermagem, sou acadêmico de enfermagem também. E hoje eu vou falar pra vocês como proceder em parto agudo do miocárdio. Em parto agudo do miocárdio, galera, pra vocês entenderem o que é, pra quem é leigo e não entende o que é, é basicamente um coágulo, um trombo que se forma no sangue e esse coágulo obstrui um artélico que irriga o coração, que alimenta o coração com sangue, tá? O músculo do coração também é irrigado com sangue, pra ele funcionar, tá bom? Então, quando isso ocorre, tem várias artérias que irrigam o coração. Ele obstrui uma, aí vem as consequências, né? Dor, muita dor no peito, falta de ar, tá? Tem alterações, assim, de sinais vitais e tal, e o paciente sofre bastante ali no infarto agudo do miocárdio. E tem um infarto fulminante, onde são diversas artérias obstruídas e simplesmente o coração para de funcionar no salário de dedos. Então, galera, como a gente profissional, técnico de enfermagem, deve agir nessa ocasião? Vou mostrar pra vocês um passo a passo, tá? Existe um protocolo também, eu não vou falar muito sobre o protocolo, tá? Que envolve aí medicação, a parte médica atuando e tal. Vou falar mais como o técnico é mais proceder. Você ali, como o primeiro contato diretamente com o paciente, o que você deve fazer? O paciente antes de ser avaliado pelo médico. Galera, o paciente deu entrada com dor no peito? Pode ser diversas causas, mas ele já entra no protocolo de IAM, tá? E o único profissional que pode retirar ele do protocolo de IAM é o médico, tá bom? Então, o que que se deve ser feito com esse paciente? O paciente com dor no peito, a primeira coisa que deve ser feita é deitar e monitorizar esse paciente, tá? A monitorização, multiparâmetros. Você vai deitar esse paciente no leito, tá bom? O paciente com muita dor, você vai monitorizar ele. Monitorizar o quê? Pulso, saturação. Você vai monitorizar ele no monitor. O ECG do monitor, tá bom? Ele vai ficar diretamente à frequência cardíaca. O pulso, o oxímetro vai captar, junto com a saturação. E a pressão arterial, tá bom? Ali você já pode conversar com o paciente se ele é hipertenso, diabético. O nível da dor também, pra você fazer uma boa evolução, tá? Tá doendo muito, tá doendo pouco. Você também já observa o paciente, geralmente, às vezes ele fala que tá doendo. E não esboça nenhuma emoção de dor, né? Mas tem vezes que o paciente chega se contraindo todo de dor. Então, já é muito sério você botar esse paciente em repouso, tá? Por que em repouso, galera? Se você deixar o paciente andando, quando a gente anda, a gente... A gente... É como se fosse um... Quando a gente faz exercício, a gente eleva a nossa frequência cardíaca, a gente eleva a nossa circulação. Então, pode prejudicar mais aquele músculo que tá ali sofrendo. Então, por isso que tem que ter o repouso, tá? E ali, no leito, você... Depois que você deitar ele e motorizar, você vai orientar ele a repouso absoluto. O que é o repouso absoluto? Esse paciente não pode levantar, gente. Nem pra ir no banheiro. Se você tiver que fazer as necessidades fisiológicas dele, vão ser feitos no leito, tá bom? É normal, o paciente chegou, IAM, tá? Esquita de infarto. A gente já orienta ele, ó. O senhor tem que estar de repouso. Não passa muitos movimentos aí. Tem que relaxar o corpo. E se o senhor precisar evacuar ou mijar, você vai ter que... Você vai ter que usar aqui o patinho a comadre, tá bom? E, galera, depois de início, em sequência que você monitorizar esse paciente e ver sinais de tais, você já pode rodar um eletrocardiograma desse paciente. Você não precisa esperar um médico chegar. Porque, geralmente, pode ser que o médico chegue em autocorrência. Realmente, se for no plantão, você já roda o eletrocardiograma desse paciente, tá? Retira todos os metais do paciente. É muito importante para não ter interferência. E roda o eletrocardiograma. Tá bom? Quando o médico chegar, você já está com sinais vitais do paciente pronto e já está com o eletrocardiograma em mão. Entendeu? Aí você já facilitou o trabalho do médico. O médico já vai olhar o eletro e já vai solicitar os exames. Também, com o enfermeiro presente ali, é muito bom que você tenha uma boa comunicação com o seu enfermeiro. Porque, geralmente, quando o paciente chega em AM, eu já falo com a minha supervisão de enfermagem. Já posso pegar um acesso? Aí, galera, eu já pego um acesso venoso, um gelcalibroso, gelco 20 ou um 18. Já pego um acesso e eu já faço a coleta de matéria de sangue. Independente se o médico vai pedir ou não. para aproveitar ali o acesso. Aí a gente faz o acesso, deixa o acesso alinizado e já colhe o sangue. Então, o médico chegando nesse paciente, por isso que está aí, galera, a gente... Eu não sei se no YouTube a galera fala muito de... de integração multidisciplinar. Todos os profissionais ali têm uma boa integração, têm uma boa conversa, porque a conversa ali é muito importante. Por que é importante? Porque se você tem uma boa relação com o enfermeiro, com o técnico que tem uma boa relação com o enfermeiro e com o médico, vocês já se entendem, entendeu? Vocês já trabalham de uma forma coordenada certinho, entendeu? O paciente chega lá hoje para mim, eu deito ele, monitoro os sinais vitais, eletro, HGT, funciona no lar, já colho o sangue. O médico chegou e já está tudo na mão dele, entendeu? O médico fica grato. Poxa, já está tudo aqui. Já viu o eletro, já tem a coleta de sangue. Porque o exame de enzima cardíaca é um exame de urgência, tá? Um exame que tem que ser feito rápido, entendeu? Quando a gente manda o exame para o laboratório, fica do lado, a gente já pede prioridade, entendeu? O médico tem prioridade para o exame. E ali no exame de sangue, o que a gente está procurando? A gente está procurando enzima cardíaca. Mas a gente começou um infarto e o nosso sistema libera uma enzima no sangue. Então, essa enzima é de que o exame de sangue tem que detectar. Se não detectar, o que vai acontecer? O médico pode fazer o que a gente chama de curva. Esse paciente vai ficar no leite ali de 3 a 4 horas, está o médico que decide, de 3 a 4 horas, fazer uma nova coleta de sangue. Veio negativo. Mais 3 horas ali no leite esperando, de repouso absoluto, monitorizado. Coleta de sangue de novo, negativo. E tem médico que eu já vi curvando até a 4ª amostra. Então, galera, o repouso é muito importante. Eu já tive paciente que ficou quase 24 horas para a gente curvando. E quando chega lá na 3ª, 4ª curva, dá positivo, entendeu? E esse paciente é internado, encaminhado com cateterismo, se for o caso. Então, galera, o papel da tec-enfermagem ali é muito importante, porque você vai ter o primeiro contato com o paciente. dor no peito é coisa séria, entendeu? A gente tem que agir rápido, não pode dar mole. Outra coisa, galera, a respeito do protocolo, que eu não quis me aprofundar no protocolo de AM, porque é caso de um vídeo só, tá bom? O protocolo tem que ser bem explicado, mas, geralmente, ali, quando o paciente chega, independente se é infarto ou não, já faz copidogrel e AS, tá? A quantidade é decidida pelo médico. Tem médico que passa 2AS, 4 copidogrel, tem médico que passa 1 copidogrel e 2AS, então, o médico que decide ali o protocolo. Isso, a medicação é solicitada pelo médico, tem que ser solicitada pelo médico, para se administrar, tá? São comprimidos que o paciente ingere. Tá? Sempre perguntando para o paciente também se não tem energia nenhuma medicação, que é muito comum ter LGA-AS. Então, galera, esse é o paciente infartado, esses são os cuidados que o técnico tem que ter, essa é a forma que o técnico tem que proceder com o paciente infartado, tá? Para que ocorra tudo certinho. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre o protocolo também, para vocês entenderem a respeito do protocolo, que é importante. Mas, com o paciente IAM, é isso, galera. Monitorização, eletrocardiograma, função venosa, coleta de sangue, repouso absoluto, tá? Muito importante. Então, galera, esse foi o vídeo, como eu proceder com um paciente de infartado do miocártese, se você gostou deste like. E, galera, eu vou falar de novo, se você está aqui pela primeira vez, é muito importante que se inscreva no canal, tá? Para me ajudar aí, o canal tem crescido bastante, tem evoluído bastante. E, para vocês terem noção, é chato pedir para se inscrever, mas 90% que passa pelo meu vídeo não é inscrito no canal. Então, o YouTube orienta a gente a solicitar mesmo e peça que se inscreva no canal. Ah, eu sei que é um pouco chato, mas muito obrigado à galera que está se inscrevendo. Ó, grupo no WhatsApp, me siga lá no Instagram também. O grupo no WhatsApp, galera, é gratuito, não tem cobrança de nada, tá? Pode entrar à vontade, trocar uma ideia, papo lá hospitalar bem interessante. Sempre estou postando também uma coisinha, tem hora que a galera cai na conversa, eu vou ver, tem 200 mensagens, não tem como eu pegar o trem andando. Aí eu vou e sempre puxo o assunto e tal, e vou vendo, mas tem hora que vem muita gente. Então, galera, entra lá que é muito importante lá para você trocar uma ideia que a galera vai tocar a sua experiência também com a gente. Então é isso aí, galera. Tchau.